Muito boa noite. A minha mãe faz um pedido especial. Minha mãe faz um grito de socorro. A minha pedido não vai especialmente para a Tia Joana Cobdenhanka. A minha colega Miss. Tia Joana. A minha pedido é uma mulher íntegra. A minha pedido é uma mulher corajosa. Eu vou firmar, eu vou decidir domingos. Porque há alguém que sempre está ao lado de domingos, desde a primeira hora. Vou apoiá-lo porque vou achar com ele alguém certo para fazer algum com o sapaguinê. Vou estar ao lado dele para apoiá-lo porque vou achar com ele alguém ideal para fazer algum com o sapaguinê. Vou sair desde os primeiros tempos, os primeiros momentos ao lado dela para apoiá-lo porque vou achar com ele alguém sério. A Antares nem pediu nenhum momento de aflição. Nenhum momento de dor. Nenhum momento de consternação. Para que a gente não olhe o que fazia para nós irmãos diante de domingos. Não sei como aquilo é autêntico provocação para a primeira reação de domingos. Tenha paciência Tia Joana, lanta. Firma para domingos, Tia Joana. Firma para domingos. Boa irmão Kumbayara, que se amava, gostar. Aboi capaz de fazer alguma coisa, Tia Joana. E na peritura do mundo, vou passar a ter vídeo. Pertiga na minha filha do Tia Joana. Vou passar a ter vídeo. Pertiga na Tia Joana. Vou passar a ter vídeo. Pertiga na turistas de PRS. Porque o PRS que está lá, na coabitaco, barbaridades com o que burro de uma recepção na comida. Tenha paciência, lanta. Vou ajudar. Vou proteger domingos. Há lá luz que cortaram nessa zona. Há lá luz que cortaram nas zonas como a gente mora. Emícia a todo momento, a todo custo, qualquer momento, qualquer que seja, se é força, se é cabalindade, emícia a tua sobra, homem e guinte. Domingos, cá tem arma, cá tem segurança, cá tem nada. Vou proteger domingos, Tia Joana. Vou firmar para domingos. Vou fazer vídeo passa. Vou partilhar vídeo para meus amigos de TGB. Vou partilhar vídeo para meus amigos de luta pela verdade. Vou partilhar tudo, por favor, na peribos. Esse é um pedido especial. de uma cidadã angustiada e agoniada. Esse é o seu, alguém que está feito hoje. Para ver, não sei o que é que domingos representa para o povo guinense. Domingos que está pegando ninguém dinheiro na mão. Domingos que está pegando ninguém nada na mão. Domingos que está pegando ninguém saco da roça na mão. E que está comprando consciência, seja quem for. Mano Cibicumã, ele é alguém que é capaz de libertar todo o povo guinense. E para todo o povo guinense ter acesso a comprar um caneca de arroz, para comprar um quilo de carne, vai comer nessa casa. Suma que furtadores não comer. Por favor, minha irmã, vou fazer vídeo passa. Obrigada. Esse mesmo momento de aflição e de consternação. Obrigada.